Em 1936 conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto, não era uma criatura perversa, mas éramos as criaturas que no mundo espiritual inferior se encontram no campo de sombras às vezes quase que absolutas. Em 1936 conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto, não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de seis abortos, vímula no mundo espiritual e ela estava em condições muito lamentáveis. E se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente logo depois, de 1942, ela reencarnava. E ultimamente encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E com grande surpresa, mas com grande motivo para meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então disse que de fato nesta vida, ela pelo anseio de sermão, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para sermão em vida próxima. E ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum. E amigos espirituais, então, nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje...